Ela ficou esperando. Os moradores de Gravataí contam agora com um aplicativo para resolver qualquer assunto da prefeitura. Não é mais necessário se deslocar até a administração municipal para solucionar algumas demandas. O objetivo do Atendinete é facilitar a vida dos moradores de Gravataí e também de quem não vive na cidade, mas tem algum vínculo com o município. Todos os serviços do Portal do Cidadão na palma da mão e é também para evitar que os contribuintes venham até a Secretaria da Fazenda e esperem por atendimento na fila. À medida em que houver qualquer lançamento, cálculo ou ocorrência envolvendo o teu CPF, o teu patrimônio, tu vai ser despertado pelo aplicativo Atendinete. Está sendo lançado agora, ele é incipiente, a gente está trabalhando, sensibilizando, as pessoas têm que se familiarizar com isso, confiar na informação que está ali. Quem pagar o IPTU até o dia 10 de janeiro de 2019 recebe desconto de 10%. E os contribuintes que se encaixam no perfil de bons pagadores acumulam pontos ao longo dos anos. É aquele cidadão que pagou o seu tributo, o seu IPTU, em dia nos últimos três anos e ele tem uma graduação cumulativa. Então, se ele pagou em dia no último ano, ele tem 5% de desconto sobre o imposto, sobre o IPTU. Se ele pagou nos dois últimos anos, 7%. Se ele pagou nos três últimos anos em dia, até 10%. O aplicativo está disponível nas plataformas iPhone e Android.